A Caixa Econômica Federal atingiu mais de R$ 100 bilhões em contratações do crédito imobiliário no acumulado do ano até setembro. O valor é 35% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A expectativa da instituição bancária é de que até o final deste ano sejam atingidos mais de R$ 130 bilhões em financiamentos imobiliários.